A sexta edição do Molocabra, realizado em Fortaleza, na capital mundial do vento, já tem data marcada em 2024. Minuto Mar e Ventos, Fortaleza, com a edição do regatareos.com.br A sexta edição do maior evento do esporte náutico de vento do mundo, o Molocabra, da UEM 2024, realizada a capital mundial do kite Fortaleza, no estado do Ceará, já tem data para sua realização, 30 de agosto a 8 de setembro. E as inscrições para as modalidades de remo, stand-up, paddler, canoa vaiana, canoa vela, padboard, surfskite, surffoil já estão abertas. As atividades paralelas das competições ocorrerão na Casa Molocabra, na Praia do Cumbuco, incluindo clínicas, palestras, workshops, exposições e apresentações de equipamentos. O Molocabra, da UEM, é uma realização da Associação Stand-Up Paddler do Ceará e é a maior competição de esporte náutico a favor do vento do Brasil e do mundo, reunindo no Ceará os melhores velejadores e remadores nacionais e internacionais. O Molocabra da UEM 2024 é aberto para pessoas portadoras de deficiência em todas as modalidades, do Ceará do Esporte e a Remo. Os para-atletas inscritos serão categorizados por uma comissão especial e serão considerados as limitações dos atletas para se realizar a sua distribuição por categoria. A organização reserva seu direito de confirmar a realização do Molocabra 2024 da UEM com um número mínimo de 250 atletas inscritos nas provas de Remo para garantir a plena segurança dos competidores, limita um número de máximo de 400 atletas. Regata News e mais o Marivento Fortaleza, estamos embreados a partir de agora.